Estúdio PC. Melhor preço. Melhor atendimento. Vaga! Mundo! Bom galera, voltamos aqui com o Seu, com o nosso arquezinho. E se você perdeu o episódio de ontem, tem aí a playlist na descrição, é só você clicar aí e exibir mais. Assim como todas as séries, sempre tem aí na descrição todos os episódios, então se você perder algum, você pode ir por ali facinho e acompanhar. Bom, e hoje a gente vai fazer uma coisa aqui que o pessoal tem pedido também pra gente fazer, que é dar uma explorada pelo mapa. Então eu vou abrir aqui o mapa e vocês estão vendo aqui onde é que a gente está, tá certo? Então vocês podem ver que, vamos dizer assim, que a gente explorou teoricamente um quarto do mapa mais ou menos, um pouquinho menos talvez, mas um quarto. Então falta ainda, pelo menos no mínimo, três partes, né, pra aparecerem no nosso mapa aqui. Fora que, né, vai ter que demorar mais tempo ainda pra gente poder explorar, mas, enfim, a gente vai chegar lá com calma, tranquilidade, sem pressa, né, Jair? Sem pressa. E, bom, então só que é o seguinte, né, como é um lugar, é, a gente escolheu um lugar aqui que vai ser lá no topo, lá na esquerda, você tá vendo onde está escrito lá? Late? De latido? Não, não é latido, latitude. A gente vai tentar ir pra lá ou pra alguma região próxima ali, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Então teve muita gente aí que gostou do vídeo longo, então pode ser que a gente faça um vídeo um pouco mais longo, ou dê uns cortes, não sei, vamos ver como vai ficar o tamanho do vídeo, também não vai ficar gigantesco parecendo um filme, né? Caralho, até tem trilho. Todo dia tem filme, trilho. E, pô, aí não dá, né, velho? Não dá, né, pô? Então, a gente vai pra essa direção, beleza? Só que o que acontece? É muito longe, então a gente vai ter que estabelecer, provavelmente, uma base, né, ou uma microbase, uma base avançada, enfim. Então a gente já preparou aqui algumas coisas, eu tô carregando aqui, olha só, vai ser de metal, e o Jean tá carregando lá uma outra, uma outra parte, a gente dividiu os pesos aqui. Só que tem outra coisa aqui, que a gente nem sabe se vai dar ainda o peso, pelo menos aqui. Mas vamos começar aqui a fazer, como vocês viram, a gente já pegou aí pérolas, a gente já pegou aí também a obsidian, quer dizer, foi o Jean que pegou, né? O Jean que descobriu lá a obsidian, que eu nem vi, você tava sem picareta aí. É, eu tava sem picareta, mas as pérolas também foi o Jean que acabou pegando, mas a gente, pelo menos a gente viu, né? A obsidian também, a gente também viu, mas tava muito escuro, mas viu, mas viu. A pérola é easy de pegar, só embaixo do mar tá lá um monte. Sim, só dá um passeio de tutuba ali e GG. Então a gente já preparou aqui algumas coisas que a gente vai começar também, não só ficar explorando, mas sempre dividir um pouco em explorar, craftar, fazer coisas novas, enfim. Então a gente vai aqui avançar pra nossa navegação hoje, né? Então a gente vai aqui fazer um GPS. A gente não sabe exatamente o quanto isso vai ajudar a gente, mas deve funcionar pra pelo menos a gente se localizar de alguma maneira aí. Pode ser bem útil, né? E talvez a gente faça mais uma coisa aí, mas vamos fazer uma coisa de cada vez. Então, pera aí, eu preciso de 5 polímetro e 20 eletrônicos. Então vamos lá, vamos fazer aqui 20 eletrônicos. Faz aí. Ah, Jean, por favor. Ah, torneio. Oh. Jean, por favor, liga o negócio. Ok. Desliguei. 1, 2. Vamos lá. Clica, 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 clica. Vamos fazer, vamos fazer. Posso até passar um pouco, não precisa ser 20, porque tem outra coisa que a gente vai fazer ali também. Então se... Acho que aqui já deve ter dado um número. Vamos ver 10. Isso, já deu. A gente vai precisar fazer também esse polímero, tá? Então são coisas aí, como vocês estão vendo Precisa de obsidian, semantium pastel Que você faz lá naquele Mortar E esses silica pearls Que são as pérolas lá que a gente Pegou pegando lá no fundo do mar Vamos lá, ok Tá fazendo aqui, beleza Quantos polímeros que era mesmo? Vamos conferir aqui Pra gente não fazer besteira Esse negócio aqui eu fiz 5 Vamos fazer aqui Vamos fazer 5 Enquanto você tá aí, Cris, eu tô aqui em cima do bicho Pra ganhar experiência pra ele Você vai croquetando, vai dividindo a experiência Vou mandar tudo aqui pro bicho Olha o Jean, sendo as táticas secretas aí Beleza, então Ok, vamos conseguir fazer aqui O nosso primeiro objetivo Que é fazer um GPS Tá certo? Então vamos fazer aqui um GPS Ok Fizemos o GPS, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Tem uma outra coisa Que a gente quer fazer Não sabe se vai dar, acho que já deu Tá Ó Que é esse gerador Por quê? Porque a coisa vai evoluir um pouco mais aqui pra frente Então a gente vai fazer aqui um gerador Então precisa de 10 eletrônicos Tá faltando 10 eletrônicos? Isso 10 eletrônicos Vamos fazer aqui então 10 eletrônicos Onde que é? Aqui? Não Ok Pra cá Composite Aqui, 10 eletrônicos Vamos lá É isso mesmo? Ou era 10 polímero? Ah, 10 eletrônicos Não posso nem ajudar, velho Não tem a blueprint dele aqui Aprendida? Sim, os meus pontos Nem dá pra fazer É, aprender tudo, né? Você tem que acabar dividindo Escolhendo Eu acho que não vai dar Eu só tenho mais Quantos pontos? 85 pontos Eu tenho 600 pontos aqui ainda Eu não coloquei muita coisa nos meus, não Sim O que faltar pra mim Provavelmente a gente não vai colocar Então, beleza Chegamos aqui Fizemos Vamos fazer agora Aqui O nosso gerador Por quê? O gerador é importante A gente vai construir coisas que Uma moradia mais moderna, né? Quer dizer Hoje não vai ser uma coisa tão moderna assim Porque não dá pra descarregar tudo Mas a intenção é que as bases fiquem Mais moderninhas Peso Essa aqui vai ser a favela Essa outra lá vai ser um prédio de loja Caraca Fala assim, já Na nossa casinha Beleza Então agora vamos mostrar aqui pra vocês o O GPS Cadê ele? Ah Sim, vou mostrar muito se ele ficou aqui Eu vou pegar pra ver Roubei Não Vamos pegar aqui o GPS Vamos botar aqui Vamos ver como ficou o peso 82, tá de boa Vamos mostrar aqui o GPS Vamos ver Oh Parece um Oktok no som Né? Olha aí Ele vem pra cá Pra ficar na sua cara Que se você não estiver enxergando Olha aí que beleza Ó Zoom Ó Ó Ó Aí você abre o mapa aqui Então o que acontece? Pra você que não entendeu Vou colocar aqui um zoom Aqui ó Tá vendo que você tem as coordenadas De latitude E ali embaixo de longitude Né? Então fica um tempo lá Ah, mas a gente precisa voltar Ué, mas onde que era a casa? A gente vai morrer pra voltar pra cá? Tudo bem Pode ser que De repente morrer seja mais fácil Mas de repente a gente já fez uma base ali pra um lado Eu tava perdido no meio do mapa Isso aqui ajuda Isso aqui ajuda a localizar Então eu vou deixar isso com o Jean Porque o Jean É, não vou ficar com esse negócio na tela aqui Né? Pra ficar atrapalhando vocês De ver Eu sou o navegador Não, por exemplo Eu não consigo ver o Jean Olha lá, pronto Cadê o Jean? Cadê o Jean? Cadê o Jean? Onde tá? Onde tá? Então eu vou ficar atrapalhando a visão aí pra vocês E o Jean Sempre, sempre O Jean é melhor nesse Olha, tá escondido Você não tá me vendo O Jean é melhor nesse negócio de navegação Tanto que ele já é a nossa conhecida Namiswan Não sou Namiswan, caralho Pode arrumar outro personagem aí masculino de preferência Vamos ver como é que é esse treco aqui Númer 4 Olha lá, rapidamente a gente já vai entender o GPS Porque, olha lá Ó, tem norte, ó O norte é pra cá Tem a latitude ali Hum, 8069 Se você apertar P, Cris Escreve lá em latitude 80 e longitude 69 Vamos lá Lá em markname coloca casa E dá 7 Vamos ver Que aí Ó, tô vendo lá Casa Já percebeu, né? Ok Já ajuda aí, ó Ajuda muito Deixa eu ver o negócio aqui Tirar o GPS da mão Ou só abrir só o mapa Hum, quando você tá com o GPS na mão Tipo, quando você pega o GPS e depois abre o mapa As marcações somem Se você abrir o mapa primeiro e depois o GPS, elas continuam Ah, então Então, vê que o GPS Ele é tão importante pra casa? Não Não tanto Porque ele tem a marcação Mas, por exemplo Se a gente acha uma localização de algum lugar Ou, de repente, a gente Ó, alguém passou uma dica Ah, a gente viu lá no Wiki do Treco Descobriu um negócio novo Enfim, o mapa aumentou E a gente quer se localizar O GPS vai ser aí bem importante Pra localizações bem desconhecidas Vocês podem passar pra gente aí Uma dica de um lugar pra gente investigar Pra achar alguma coisa E a gente acabar achando, né? Ia falar inchando Como assim, mano? Vai inchar tudo, Cris Vai ficar inchadão Ok Então, agora a gente vai descobrir se o peso Ó, tá num blado o tempo, hein, já Não é um bom tempo pra voar, hein? Hum Pode dar turbulência, né? Exatamente Bom, eu vou subir aqui no meu bicho Vamos ver se tá bom pra voar Tá bom, tá bom pra voar, já Eu tô correndo em tudo Você já foi? Já partiu pra esse lado aí? Eu já Deixa eu ver Ok Eu acho que é pra cá Pô, você tem um GPS e um mapa agora Se vira, malandro Agora ficou mais fácil, velho É que eu assistia só essa marcação do P aí, velho Você abasteceu os bichos? Deixa eu ver Sim Ah, abasteceu Ó o meu pô, velho Como assim? Vou colocar aqui Estamina, cadê? Lagabundo, ficar carfetando em cima do bicho Anda Caraca, o que é isso, meu Deus? Não para não, não para não Continua, depois você põe esse ponto O que aconteceu, meu Deus? Vamos embora Só voa pra frente Nossa Se você tiver com o mapa, Cris Não aperta F, viu? Que a tela fica preta Pelo menos aqui pra mim ficou Ó, o perigo Ó, ó, ó Ó o perigo Ó o perigo Sim, cara Olha que nublado, cara Então pra você que não acompanhou a série Tem aí o link na descrição Você que já acompanha a série Deve ter visto, né? Porque tem uma variação climática Muito legal aqui no ar Que tão chove Fica nublado Fica de noite Fica de dia Claro, né? Fica de dia, óbvio, né? Fica de dia De parte da manhã Parte da tarde Parte da noite De madrugada É frio Tem um novo clima aqui, né? Sim, ó Tipo agora Tá um fogo ali Tô pegando fogo, moleque Eu tô ali, ó Ah! Ah! Virou uma sal nisso aqui Pois é, olha só Tô pegando tanto fogo Que tô esfumacei o tempo Ah, dá E às vezes fica muito frio, né? Às vezes fica muito calor Então isso também depende da É... Muitas vezes, né? Não é sempre Depende do tipo de armadura Que você tá usando Muita gente pediu Pra que a gente fosse na caverna É... Com aquelas armaduras de couro, né? E tudo mais Só que acontece Elas têm muito menos defesa Então é por isso que a gente arriscou Passar frio Do que... Morrer Né? Sim Então foi muito mais eficiente E essas de metal São muito mais bolada São muito mais nice Pô, a gente acelerou aqui Vagabundo A gente foi uma vez, né? Com as de couro E não deu muito certo É, não deu muito certo não E também não aquece tudo Assim Mas é melhor Com certeza é melhor Pra essa parte Mas pra defesa É ruim Né? Então É... A gente preferiu não morrer Ó, até que tá... Tá indo bem aqui, cara Se pudesse correr Você avisa Sim, pode ir Então vamos mandar bala aqui Pode pôr Eu tinha dado uma corrida ali Você falou que eu tinha corrido Vai pronto Você não avisou Eu tô aqui Às vezes eu tô conversando Me distraindo E aí meu bicho Tá ficando atrás do seu Aí eu tampa você Eu não sei se você correu Esses bicos assim, velho Acho que os que valem a pena É só aquele azul Vermelho, eu acho, velho Ah, é? Sempre não tem nada Que presta dentro desses trecos, velho Sempre tem Às vezes parece pessoas que Tão começando a assistir a série agora Ficam Ah, por que vocês não vão lá? A gente já foi Então a gente sabe que não tem Um treinado que preste Então fala aí, gente Qual é a cor que presta? Eu acho que é azul Amarela E vermelho, velho Ah, essa azul, amarela e vermelha São as cores que Interessam mais pra gente aí Mas também É mais quando a gente Tá jogando Por jogar mesmo, né? Quando a gente tá gravando A gente quer Focar no objetivo Porque olha só Eu tô vendo, por exemplo Três bicos na minha frente Eu vou Pô, tipo Pousar Quatro agora, ó Vou pegar os quatro bicos Pra chegar lá e ter pedra Um monte de coisa que vai Eu vou ficar Ui, caraca Sei, não dá Acabei vindo a estamina Ele foi só Ó, eu virei um pouco, viu? Caso você não Ok Não esteja me vendo aí direito Então não daria, né? A gente vai pegar um monte de coisa Vai ficar pesado Tem um limite Do que o passarinho aguenta De carregar, né? Então A estamina tá acabando, viu, Gê? Então vamos parar aqui Vamos usar um pouco a parada lá Beleza, então Então deixa eu te alcançar aí Cadê? Mute Ih, passei o Gê Como é que você passou Usando esse negócio? Sei lá, mano Esse passarinho Tá Tá louco aí Passarinho ninja Tô aqui de boa Provavelmente Isso aqui não vai ser o suficiente A gente vai ter que ainda Fazer alguma parada E tudo mais E ver também Porque Deixa eu ver Onde que a gente tá agora Dá pra ver o mapa? Sim Como que vê? M Aí você vem colocar em primeira pessoa Ah Tem que botar antes, né? Sim Senão você não consegue não É meio bugado Se você tiver com o mapa aberto Não abre o inventário Caraca, a gente ainda não tá muito longe Então olha só Pode ser que Vamos ver De repente Como vai ficar O tamanho do vídeo De repente a gente É Faz um corte Provavelmente vai fazer um corte, né galera? Porque Já tá ficando É grande o vídeo Então até construir a casa Até finalizar tudo, né? E também Senão a gente vai ficar voando aqui É Muito tempo, né? E se não ficar só acompanhando a gente voar Então Então foi o seguinte Como chegou nem na metade do tempo Então quando a gente tiver Perto lá Ou mais ou menos próximo Objetivo A gente volta Bom, galera Voltamos aqui E agora a gente já tá bem próximo aí É Do final do mapa Deixa eu dar uma mostrada aqui pra vocês Aqui onde que a gente tá Ao percurso que a gente já fez É Parece que ali é tipo Meio que um Um final do Do mapa, né? Então a gente não vai cair Pro Pro limbo lá Pra não No bugar Não dar algum treco aí Olha, Jean Passadinho aqui na direita, ó Ó Tô vendo, velho Olha lá Olha só Ele tá tretando? Tá tretando lá Os bichos tretando Bom, vamos focar aqui em pousar Não vou espintar mais Porque A minha estamina já tá Sinalizando que talvez Não dê pra chegar ali Vixe É Vamos tentar fazer ali Dessa vez Ali perto daquele rio, né? Sim Vamos fazer no rio Vamos fazer no mar, não Também Vamos analisar, né? Porque Vamos ver se a gente acha um lugar bacana, né? Porque geralmente no rio Onde a gente tava Era muito ruim, né? É, que lá não era muito bom não É, lagado pra caramba E muito bicho, né? Então De repente não é um bom negócio Eu tô vendo um monte de bicho lá embaixo, velho Você já tá vendo? Eu não tô vendo nada Embaixo da gente ou lá na frente? Embaixo mesmo Ah, tá Não tô lembrado Embaixo na nossa direita ali Tem uns bichos andando É, que não dá pra meio Vamos ver aqui Senão um bico O bicho pro outro lado É, mas demorou pra caramba, cara Realmente Foi muito tempo Ó Nasceu um bico com roxo Bem na nossa frente, velho Ok Lugar bom isso aqui, hein? A gente sabe que esses bicos Eles são meio que predeterminados, velho No lugar deles É, né? Sempre nasce E spawnam um no mesmo lugar Pelo menos lá do lado Da nossa casa Sempre tem um que nasce No meio da água lá, velho Hum E esse bico aqui O roxo é bom, né? Sim Eu não lembro que leve que é esse aí Mas ele é do level alto também Hum Então, caraca Olha só Como tá ficando iluminadão lá Caraca, que bonito, né, velho? É, vamos fazer por ali a casa, então Sim, exatamente Já era Tá predeterminado, então Vamos ver se a gente dá sorte Tem uma ilhazinha também Pequenininha, você tá vendo? Eu tô vendo Maneiro também ali, cara Legal, hein Será, velho? Fazer uma casa na ilha? Pô Não é bem uma ilha, né? Não é bem uma ilha Tem uma passagem Mas sim, parece ser interessante Pô Eu acho que vai ser um negócio, hein, velho Tem uma cachoeira ali também no rio, Cris Agora que eu tô vendo Ainda não tô olhando Tô continuando Tô só com a visão reta aqui Pra não desviar do caminho Porque a estamina já tá descendo A minha também A minha tá na metade A minha tá abaixo da metade já Tá mó quente? Como assim? Tá uma noite quente Uma noite calorosa Olha só Olha só as tartarugas Tô vendo lá os mega Pô, esse lugar aqui é bom, velho Bem plano, olha aí Aliás A gente vai definir Bom, a gente não vai trazer tudo pra cá A gente vai fazer coisas aqui, né? E depois coisas em outros lugares também, né? Então a gente não Não deve trazer os tubarões pra cá Porque senão, pelo amor de Deus Mas quem sabe? Nossa Quem sabe, né? Por que não? Né? Tudo é possível Deixa aí nos comentários Se quer que a gente traga os tubarões Mas é uma viagem Monstruosamente grande, né? Cheia de aventura no fundo do mar Ok Olha lá Tem um outro pterodátil aqui Tem a ilhazinha aqui É... Tem dinossauro na ilha O que eu tô vendo ali é um raptor, não é? Sim É um raptorzinho Ah, tem crocodilho ali, cara É, não é um bico não, tá? Vamos fazer aqui mesmo É um bico não, velho Vamos fazer aqui nessa ilhazinha Tem umas tartarugas aqui Sim Ficou bacana nessa ilha, velho Tem pedra Ó Tô chegando aqui na... Na praia Eu vou descer Eu vou ali matar aquele bicho já, velho Antes que ele bate os nossos bichos Eu desci aqui Ele tá follow em você Aperta o ui Beleza Ok, nice Agora cadê aquele bicho que tava aqui? Põe o fundeixo aqui, Gê Não, ele tá muito longe Você vai colocar o fundeixo e a cama, vai Isso D O fundeixo aí que eu tenho... Aqui, em que lugar? Quer colocar você? Não, pode colocar aqui, ó Senão muito perto da água Ela é meio alta, velho Beleza, onde você tá? É, põe aí Pronto Beleza, pra onde você quer a entrada da casa? A entrada, vamos fazer ela aqui pra praia Viada pra praia? Isso Então beleza Põe aí se quiser já Ok, deixa eu ver Ah, ela tá comigo Vou colocar aqui Pronto, vou colocar a porta também Metal door Vai ser uma coisa bem humilde É, humilde De aço, né? Pô, humilde de tamanho Porque não é passoso estregos não Ok O teto não foi feito ainda, né? O teto tá comigo Tem teto ainda? Sim Então beleza Calma aí, será que é bom a gente colocar? Porque senão eu vou chegar por nenhuma aqui Deixa eu colocar ali depois Vamos colocar as camas primeiro Beleza, põe as camas aí Deixa eu sair Deixa eu ver Caminha, caminha Ah, tem água aqui Aqui vai ser meio difícil, viu, Cris? Acho que a gente tem que colocar a cama primeiro Consegui colocar uma Agora vamos tentar colocar outra Fecha a porta aí Vamos ver se ela fecha Ah, fecha Ufa Sim, não cabe não, véi Não? Não, fica tudo vermelho Por enquanto vai ser uma cama, Cris Sério? Sim Não Vou fazer o seguinte então, Cris Enquanto eu durmo Você fica aí fazendo ronda Não É, faz uma fogueira aqui então Já aqui fora Sim, vou fazer a fogueira Deixa eu ver o que é que eu preciso fazer Ela Encostada assim Não na porta Não tem material nenhum Vou ter que pegar Ok, pega aí material e Faz aqui, me dá a cama Que eu vou tentando colocar Ok Cadê a cama? Pronto, toma ela aí Vou pegar aqui madeira E vou pegar pedra também Caraca, velho É muito bonita essa parte aqui, velho Embora a gente sabe Que a gente compartilha o O spawn, né Pra renascer Mas sei lá Fica bonitinho Fica legal Eu acho que o Jean usou muito espaço Sim, foi isso, Jean Sério? Você usou muito espaço do treco Mas tem encostado na parede, não tá? Não, não tá, não Hum É, tinha que ter feito esse treco De colocar as paredes, velho Beleza, a gente não pensou nisso Agora já era Mas, beleza É importante ter uma cama Porque aí se alguém morrer Tá aqui Tá feito O Jean deve estar fazendo aí A nossa farofa Por que que teu bicho tá voando? Ele não tá pousado Olha uma pedra voando Em cima do bicho Sei lá, velho Se quiser tentar fazer Fica parado lá Enquanto eu pego aqui os materiais Pra fazer a fogueira Vai passar Deixa eu ver se já dá pra fazer Cadê minha fogueira? Ok Ah, precisa exigir Você espeta Falta uma pedra ainda Nossa, que susto, velho Eu vi uma tartaruga Que achei que era um jacaré Ah, então vamos lá Olha Caraca, é bom aqui, hein Dá até metal A gente fez o... Aí sim A gente precisa ficar indo longe A gente fez o gerador Ih, olha só que legal O gerador Dá pra... Ah, peraí O gerador Dá pra colocar na terra Inclusive, viu Ah, é? Sim A gente pode fazer Tipo um cercado então, né Depois É, mas acho que os bichos Vão bater no gerador Será que eu vou fazer? Peraí Vamos ver A gente já testa Ver se dá Ah Não tem um telhado ainda Ok, agora eu preciso de tete Não O que que é isso? Que susto Tava ficando preso Ih, o bicho bugou Ah, não O seu bicho tá voando loucamente, Cris Nem sou eu que sou em cima dele Ah, é? Você já falei pronto O que que tá acontecendo, velho? O bicho do Cris tá... Tá animado Já tem material, não? Deixa eu ver Falta só tete Aliás, também a gente tá dando mole, né Vamos ali, vamos ali na... No beacon? No beacon Chega lá, tá cheio lá Uma faltada muito, tete? Eu já fiz Ah, então já faz a fogueira Que é melhor Olha a lua que bonita, velho Cadê? Ó, saindo lá, velho Caraca Ok, colocar a fogueira onde, Cris? Aqui assim, ó Esse pezinho aqui do lado Isso Vamos abrir aqui ela E se faça a luz Vamos ver Ok, então agora você pode botar o seling lá, Jan Que eu quero experimentar uma coisa Ok Não sei por que eu pulo sempre pra entrar nisso, velho Pronto Ficou bonito até, viu? Você vai pousar em cima, Cris? Calma aí, tô tentando, né? Não é difícil fazer uma... Nossa, velho Que complicado Acho que não vai dar certo isso não, Cris Você sempre anda depois Vai fora Não existe essa de não dar certo Eu não quero pousar Você não tá entendendo Você não tá entendendo Ahn... Tá entendendo Já você vai entender Ah, porra, meu Tá difícil de pousar onde eu quero, hein? Para de me lucubar, Cajé Você tá me achando nervoso Pô Vamos mais alto aqui Caraca, velho Ele vai pra qualquer lugar Menos pra cima da casa Ahn... Vou fazer uma escada Você vai fazer uma escada? Olha aí, cara Ele faz a manobra em tudo quanto é lugar Menos, né? Falei, tá Maldito Eu... Deixa eu... Vai pegando aí, Fibre, Cris Pra gente fazer isso Não, vou tentar pousar Você vai tentando fazer uma escada aí Assim você fica descont... Se você fica concentrado em outra coisa E me esquece aqui Que aí eu consigo Para de trolar Sim Pra gente me deixar nervoso aqui Pô, ele não pula Ah, peraí Eu tenho que fazer o outro pulo, então Ahn... Ele não vai, cara Ele não vai, velho Ele sabe que tem uma construção ali E não quer ir, esse maldito Fale não Essa construção eu não quero ir nela, não Ok Pronto Fiz uma escada aqui, Cris Ok Acelera, acelera Aí Sei de dúvida, na verdade Não Como é que sai do bicho? Espaço Não, filho Lá em cima Tem um outro que sai do bicho Qual que é? É o E? O E? Sim Não saiu lá em cima Joga Vai, faz a curva Ahn... Ficou O bicho, mas não eu Ok, já que a gente fez a escada Vamos ver A escada aqui não funciona Eu e Ah Beleza, bicho Agora eu não quero mais você aqui Você pode voltar lá pra baixo Vai, faz aí Vamos ver se é algo que eu tava imaginando mesmo Vamos ver Quer que eu tirei daqui? Sim Vamos cá, ô... Você tá atrevido demais Vamos ver Caraca Que foda que ficou isso, Cris Tá parecendo uma casa de máquinas, velho Ah, rapaz Porque eu pensei A gente vai botar o gerador A gente nem sabe como é que funciona Bom Pode ter sido uma péssima ideia Né? Mas a gente não sabe como é que ele funciona Se a gente funciona a lenha Funciona a gasolina Deve que funcione a gasolina Provavelmente, né? Vai ser um... Vamos ver aqui Ah, power Gasolina, exatamente Precisa de gasolina Ok, então nenhum mistério Precisa de gasolina Tem uns botão aqui Acesse o inventor Sim, é só botar a gasolina e... E ligar ele Nice Então agora a gente tem aqui O nosso primeiro negócio aqui Por quê? Porque a gente quer Porque agora a gente vai botar o quê? Um sistema de iluminação Entendeu? Portão eletrônico Ar-condicionado Televisão Porteiro Quem é porteiro? Porteiro funciona a gasolina, gente? Que história é? Sei lá, Cris Os diminuos funcionam Tchau, 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 tchau